Foi neste barraco de madeira usado como cativeiro que o empresário de 71 anos passou mais de 10 horas encapuzado e com as mãos e os pés amarrados, depois de ser arrancado à força de dentro da própria casa em Suzano, na Grande São Paulo. Era por volta de 8 da noite. O idoso estava sozinho quando os bandidos invadiram a residência. Batena, segundo a polícia, os criminosos ligaram do telefone fixo da casa do idoso para o filho dele e exigiram 2 milhões de reais. Depois, doparam a vítima com uma superdose de antialérgicos. Um dos carros usados pela quadrilha foi localizado em chamas, perto da casa do idoso. A PM descobriu que a placa era de Santo André, cidade vizinha, e direcionou as buscas para a região. Dado isso, nós intensificamos especificamente em locais de possível cativeiro. Local de mata, local mais fechado, possíveis rotas de fuga. Com apoio da polícia civil, os agentes localizaram um dos sequestradores. Com essa viatura descaracterizada, a gente conseguiu abordar um indivíduo que estava nas proximidades, que demonstrava uma atitude suspeita, estava em cima de uma motocicleta. Ele demonstrou aí um certo nervosismo. Foi feita a abordagem e esse indivíduo aí, depois de alguma conversa, de ser questionado, informou que realmente estava participando do sequestro. O criminoso informou para os agentes a localização do cativeiro. Ao chegar no local, o comparsa que fazia a segurança foi preso em flagrante. Ao ser identificado, os policiais descobriram que ele era filho adotivo da vítima. Ele tentou correr e foi necessário aí o uso de algemas. Mesmo depois de algemado, ainda ofereceu certa resistência para ser efetuável na prisão, mas sem sucesso. O bandido que estava no cativeiro era procurado da justiça e, segundo a polícia, havia sido condenado a 20 anos por crimes de furto e roubo. Com ele, os PMs encontraram este revólver calibre .38. Depois do resgate, o idoso foi levado para um hospital onde fez exames e agora passa bem. Eu devo a vida, primeiramente, a Jeovadeus e, segundo, a esses homens. Obrigado.